Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Hoje eu tô aqui no meu aniversário e vou mostrar cada detalhe pra vocês. Ó! Aqui é uma coisa, gente. Vou mostrar tudo pra tudo! Pra vocês. Tô gravando agora, tô falando meio fã no alto. Só que tá abaixo, porque tem mudas zoadas. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. A decoração, tá? Então, pera aí. Ó aí, gente. Aqui, ó. Ali tá o bolo. Aqui tem o hashtag Bia. Ali tem os alfajós ali. Tem alguns biscoitos com brigadeiro branco dentro. Aqui é a maçã do amor. Tem essas caixas com os docinhos dentro. As estrelinhas, o cupcake, o arco-íris lá atrás. E eu ia caindo, gente. Os cupcakes é a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. A estrelinha com docinhos dentro. Ali tem o algodão doce. Aqui tem a tronfinha. Aqui tem esse balãozinho que eu tinha mostrado pra vocês. E preparatinhos na minha festa. Aqui é o... As estrelinhas com... É... Tujuba. E aqui... Tem as caixas com o docinho. Tem o coisinho de suspiro. E o troféu com o ouro branco dentro. Desse lado aqui tem os copos. Assim, os copos. Os doces... Os copinhos. Balãozinho. Brownie. É... Os suspiros. O minhaerozinho. Então, gente. Tem as secolinhas aqui. Gente! Enfim, um grande dia chegou na minha festa. E minha mãe tá falando comigo. Tá me atrapalhando, mas tudo bem. Oi, gente. Minha priminha. Que legal. Que legal. Que legal. Oh, que coisinha molina. Olice! Ah! Olice! Não! Olice! Não! Eu sou louco. E eu ia caindo. Ai, gente. Ai. Ai, eu vou fumar mais aqui. Oi. O que é isso? Peraí. Eu tô tentando gravar pra você. Mas ninguém deixa. Entendeu? Eu tô tentando passar por aqui. Olha. Meu priminha aqui. Aquele que me molhou naquele dia. Entendeu? Cadê Bernardo, gente? Tô procurando Bernardo. Que eu sempre me confundo ele com Bernardo. Cadê Bernardo? Bernardo! Cadê você? Olha aqui, gente. Meu Deus. Meu bebê. Olha aqui, ó. Meu bebê. Meu bebê. Meu lindo. Olha. Olha. É agora. Ai, gente. Eu tô gravando. Então, gente. Vamos. Tá tirando foto. Eita, sim. Tá muito corrido pra gravar. E eu também tô. Eu vou tirar foto. Eu vou fazer muitas coisas. Então, eu vou parar um pouco. Vai ser um vídeo muito rápido. Não vai mostrar, tipo, detalhes. Por quê? Assim. A pessoa está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não dá. E, tipo, essa capinha de celular. Que eu não sei de quem é essa. Linda. Olha. Eu quero pra mim. De quem é isso, gente? Preciso de uma capinha dessa. Segui. Às vezes. A minha prima. E, gente. Eu tô gravando fora da minha mãe. E, daqui a pouco. As crianças. Ai, peraí. Eu sei bem errado. Gente, olha aqui, meu. Tô com essa diária. A minha maquiagem. A minha maquiagem já tá saindo. Mas tudo bem. E, gente. Eu tô gravando. E eu ganhei muitos presentes. Vou mostrar aqui pra vocês os presentes. É. Eu tô. Eu não sei se vocês estão escutando. Gente, eu não sei Não sei, não sei Eu vou gravar, tô me segurando Pra não abrir nenhum dos presentes Pra palco de pra vocês Então tem muito Ó gente, tem muito presente Sobrou algumas coisinhas aqui Da tiarinha Acho que eu não usei essa E aqui tá escuro E tem isso daqui, ó gente, que tem dezembro Divirta-se, esqueça a dieta Não vá embora, sem antes Tire uma foto conosco E tire muitas fotos, publique Nas redes sociais Marque a mamãe e papai As lembrancinhas serão entregues Pela mamãe após o parabéns Ai gente, eu tô muito feliz Eu tava muito ansiosa, então Já melhorou, então já tá aqui E eu vou gravar agora Só no parabéns, gente, por quê? Porque eu devo fazer muitas coisas Tentando então dar atenção Com convidados Deve tirar muitas fotos E toda vez que eu sendo esse vestido Sobe, gente Então, gente Vou gravar só no... No... Como é o nome da cruz? No parabéns E eu vou dar só uma visão rápida Na festa pra vocês agora E eu vou passar o vídeo Que vai ser assim... Ó que uma linda E vai ser assim muito rápido Porque eu não tô conseguindo fazer tudo Mas ao mesmo tempo Nem comi nada ainda, gente Eu devo dar atenção Para os convidados Tem que receber presente Tem que tirar foto Tem muita coisa que fazer Então eu vou dar uma gerada aqui Da festa pra vocês E depois eu vou contar parabéns Não vou gravar tudo Não aguento gravar tudo Olha, gente Não aguento gravar tudo Então, gente Essa foi a visão inteira da festa Cadê ele? Então, eu tô tentando gritar Pra vocês escutarem Mas não tá dando E, gente Tá alto Tá alto Ó, gente Aqui é Catarina Com o brigadeiro Ó, gente Vou deixar aqui o cartãozinho dela Pra vocês falarem com ela Peraí, gente Eu dei a carta pra tudo Aham Ó, gente Peraí Vou tirar a foto Então, gente É meio que isso Aí eu vou deixar aqui embaixo Os contatos do bolo Fornecedor da casa de festa Tudo Agora, gente É só pra quem mora em Recife E hoje eu já vou em Recife Ó, é aqui Vou passar o bolo pra vocês Que coisa linda Gente, o bolo Quem fez foi a Edva Rocha Eu vou deixar o bolo pra vocês Eu vou deixar o bolo pra vocês Ó, o bolo Tá lindo, gente Eu vou deixar o contato De todo mundo Quem fez aqui Os coffee queixos As trufas É É Os suspiros Eu vou deixar o contato Vou deixar o fotógrafo Da pessoa que fez o algodão doce E da casa de festa Gente Eu acho que sou E Da mulher Não Da mulher do bolo Eu ia falar isso Mas eu esqueci Então, gente É basicamente isso Minha festa E Eu não vou gravar muito pra vocês Eu vou gravar só no Parabéns agora Porque não vai dar muito tempo Então eu vou Deixar assim o vídeo Mais detalhado Quando eu vou gravar Os meus presentes E Tem esse salão Tá meio estranho Porque É novo Então eu não tô gravando Com meu celular E tá Não tá tudo foco E eu esqueci de ligar o flash Hoje eu sei tudo Foi ela que fez também A minha nutricionista Porque a minha prima É nutricionista, né Mas foi ela que fez Então, gente É basicamente isso E depois eu vou gravar mais Já todo mundo olha Na minha cara É meu aniversário Minha irmã Se eu tô com vergonha E Então Depois eu falo mais com vocês Tchau Oi, gente Peraí Eu vou subir aqui Pra ver se Ou vou seguir subir Vou sentar Caladinha Vai Peraí Deixa eu ver se tá aberta Abre Não, não Não Gente Eu vou sentar subir aqui Porque Aqui é muito ruim de subir Então quando eu subir Eu gravo pra vocês Eu não vou esquecer Então eu vou cair com o celular Não cair com o fim Então eu vou tentar subir Minha Ai Se eu não vou subir Se eu não vou subir Vem daí Vem daí Gente, eu vou Se eu não vou subir Deixa eu tentar subir aqui Ai, peraí Deixa eu parar Gente Consegui Ai Consegui subir Ai meu Deus E ela tá tentando subir Aqui também Conseguiu Porque é muito ruim de subir Ó Não pra passar É alto demais Não pra passar Ai Ai gente Que é ruim Que é ruim Vem subir Deixa eu passar vocês aqui Pra poder Ai Ai Aqui é escuro Gente O vídeo tá parando toda hora Posso amiga Deixa eu tentar vir aqui Pra descer Ó Ai gente Posso passar Peraí Desce aí pra gravar Que? Desce pra poder descer Ai gente Olha Aqui tá super ruim de descer A única coisa que eu não gostei Foi Negócio Que eu acho que não é pra mim Dado por isso que eu Ai Ai gente Ai Ai Peraí Gente eu fiz assim Porque eu sou lá da minha mãe Ele faz assim Pra poder tirar foto Não precisa Pra gravar Mas não faz Faltam cinco minutos Pra cantar o parabéns E nessas Eita Essas minhas Unhas Lindas Olha gente Eu tô usando o brinco Da Isadora Que ela me deu E daqui a pouco Vai começar o parabéns Gente Então eu vou gravar pra vocês Vou pegar meu tripé Que eu não tô gravando com tripé E vou pegar o celular E vou pegar o celular pra vocês Olha gente Ela quer porque aqui apareceu Gente eu vou tentar pegar meu tripé Pra poder gravar tudo pra vocês Eu tô tentando falar o máximo O máximo possível Pra você falar muito alto Gente eu ganhei muito presente Eu tô Eu quero ir pra casa Pra ver logo os presentes Gente tem pontos Eu não pensei que eu ia ganhar todos os presentes Assim Oh esse daqui é de quem? De Guilherme Eu ganhei uma misautoria E outras coisas também Gente eu tô curiosa pra abrir Mão muito Mão muito Mão muito Também daqui a pouco Quando sei lá em casa Eu vou abrir pra vocês Agora eu vou pegar o tripé Pra cantar o parabéns pra vocês E esse gente Esse vídeo tá muito agitado Por quê? Porque gente Tipo eu não tô tendo gravado Eu tô tendo nada ao mesmo tempo Tipo eu tô morrendo de fome Eu quase não fumei nada Então eu vou Retocar o batom A maquiagem toda Pra poder fazer o parabéns Deixa eu parar aqui o vídeo Vamos Dois Um Parabéns Pra você 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 Ver PiAli Climate Climate cái É hora É hora É hora É hora É hora É Vinho 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 Vinha Vinho Boa Boa Gente, já aconteceu, parabéns, eu já gravei Eu pedi pra muita gente gravar, eu sabia pra onde eu olhava Então foi tudo lindo, gente, eu apaguei a vela Meu pai apagou mais do que eu, gente, olha o bolo A vela ficou do outro lado, olha Olha a minha prima Oi, olha Tchau, tchau Muito beijo, muito beijo Olha o coração, faz o coração Gente, ele vai dar o algodão doce agora A minha mãe ali, gente Meu pai não senta meu pai Meu pai está ali, escolhido Ele não quer aparecer no canal Ai, gente, minha tia Deixa eu procurar meu pai Peraí Que está aqui a fila da sacola Ai, tem muita gente aqui Cadê Manu? Manu está aqui Aqui, gente, meu pai E, gente, foi isso o vídeo Eu vou parar pra encerrar o vídeo Muita gente gravou, então Pegou a sacola um pouco pra um filho de agarça ali Que ele está querendo pegar Vai, pega ali Peraí Peraí É... Eu até daqui a pouco vou encerrar o vídeo Peraí Gente Enfim, acabou a festa Silêncio E espero Não sei se vocês escutaram O que eu falei Eu estou subindo aqui Nesse negócio de piscina de bolinha Tem que cair Não tem ninguém pra me derrubar Depois Minha mãe está gritando ali, né? Ai, meu Deus Sentei Sentei Gente, eu gostei de tudo Pra terminar o vídeo Eu vou botar Lá embaixo Aqui na descrição Todos os contatos da casa de festa Do bolo Eu amei O bolo eu adorei Estava uma delícia Tudo uma delícia Casa de festa também Eu amei A decoração foi linda Tudo, tudo mesmo É... A recepção Hum... O buffet Hum... E outras coisas Foi tudo lindo Gostei muito Com certeza eu vou fazer outras festas aqui E eu vou deixar aqui também Hum... O quê? O contato deles também É aqui em Recife, tá, gente? Pra quem é em Recife já botou Hum... E, gente A... Catarina Também foi Aqui a casa de festas Uniquid Que eu esqueci de falar pra vocês Catarina Que é Cacá Brigadeiro Que ela faz Recreação Em festas E serve aquele brigadeiro Gostei muito Eu amei Não tem como eu comer Mas Comi uma purê E tava uma delícia Aquele brigadeiro de purê E a de barro Acho que foi o bolo Gente Já agradeço do bolo Mas Mas esqueci de falar o nome Tava uma delícia O bolo E lindo também Tá ali Tudo separado Que eu vou levar Ali que eu vi Fede Gente E gente Foi tudo muito lindo E também quero agradecer A Gilza Que foi Minha nutricionista E a minha prima Que ela fez Com o cunhado dela A ajuda do cunhado dele Dela que é confeiteiro E ela fez Os copicakes Os alfajós As trufas Tudo muito lindo Tudo muito gostoso E eu vou deixar Aqui também O contato Do cunhado dela Porque ela não faz Pessoal fez A gente Quero fazer isso Gente Mas o Fernando Ganhou muito presente Na mala do carro Da minha mãe Não deu Teve que No carro do vizinho Que ele veio Pra festa Aí veio Gente Ainda tem gente aqui Não Não me derruba Tá desligado Não Não vai E atrás E atrás Não Não aperta Então Pera aí Deixa eu encerrar o vídeo Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não encerra Deixe Não encerra Eu O meu canal É Thaís Kawai E o meu É Mundo da Linha É Thaís Kawai Mundo da Linha Gente Vamos lá No canal dela E gente Como eu disse Eu gostei de tudo E espero que vocês também Gostem do meu vídeo E daqui a pouco Vai ser meia noite E eu vou estar Abrindo os presentes Mostrando a vocês É Então eu quero agradecer A todo mundo Tá gente Primeiro meu aniversário E que Fez tudo pra mim Eu gostei muito Muito Gente E elas estão me atrapalhando Aqui E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se você gostou Ative esse notific... Não Deixe pra lá Se inscreva no canal Se você não esquece Ative essas notificações Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau